Fala meu povo, tudo bem com vocês? Venho hoje trazer novidades sobre um plugin gratuito para sua produção musical Se você gostou do tema de hoje, eu peço para você, sinta aquele dedo no like Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho Para sempre que sai vídeo novo, esse vídeo chegar até você Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje Bom pessoal, esse daqui é um novo plugin da Analog Obsession, ele é gratuito Ele basicamente foi baseado no compressor FAT, tanto que o nome dele é FAT Snap Ele tem um botão de Mix, um de Output, o Tone e o Snap E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar Observe a diferença quando eu aumento o tom E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar E no meio deles tem um botão de Ligar e Desligar então é isso pessoal, essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado, se você gostou não esqueça de deixar aquele like, se você é novo por aqui seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre que sai vídeo novo esse vídeo chega até você um forte abraço, fique com Deus, só em Jesus Cristo a salvação, tchau tchau e até mais eu fui